Esse feriado de 7 de setembro dividiu os brasileiros entre aqueles que apoiam Bolsonaro e aqueles que são contra o atual governo. O que a gente vai ver nesse vídeo é a repercussão a essas manifestações e a fala do presidente, ou as falas, os discursos que eles fez em Brasília e também em São Paulo. Oi, eu sou a Luciana Liviero e já de cara te pergunto em que lado você está nessa história, é pró ou contra Jair Bolsonaro? Comenta aqui pra mim e deixa também a sua explicação. Por quê? O que a gente viu hoje foi uma grande manifestação, tanto em Brasília quanto em São Paulo e também outras capitais do país, a favor do presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações foram chamadas há bastante tempo já, inclusive caravanas foram formadas, tem vídeos até de gente distribuindo dinheiro, comida, pro pessoal participar dessas manifestações em São Paulo e em Brasília. Olha isso, cara, eu achei que era brincadeira, meu. Uma caniseta pra cada um, mais o ônibus, mais cem reais pra alimentação. Aqui em São Paulo veio muita gente do interior do estado pra lotar a Avenida Paulista. Bom, as manifestações nas redes sociais foram basicamente pra comentar os discursos do presidente Jair Bolsonaro. Eu separei aqui alguns pra gente comentar e já vou logo dando início aí a esses tweets que eu separei. Vamos lá, então. Aqui primeiro o Metrópolis, o jornal Metrópolis, falando que em discurso na Avenida Paulista, Jair Bolsonaro diz que não vai mais admitir os atos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente reclamou também da detenção de um cidadão americano em referência a um ex-assessor do ex-presidente americano Donald Trump que tava aqui pelo Brasil participando de uma conferência dos conservadores. Uma visita bem esquisita e ele foi parado pela Polícia Federal quando tava indo embora do Brasil pra explicar direitinho o que que ele veio fazer por aqui. Mas enfim, tá aí essa colocação do Metrópolis e essa questão de insubordinação do presidente Jair Bolsonaro às decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí tem o Fábio Zambelli, um jornalista, que comenta o seguinte, Bolsonaro disse duas coisas importantes no seu discurso na Paulista, em tom de ameaça e citando a proteção de Deus. Não cumprirá decisões do STF e não será preso. Ou seja, o Estado sou eu. Essa frase, o Estado sou eu, é famosa de um rei francês que, se eu não me engano, era o Luiz XIV, ou era o 15, acho que era o 14, dizendo que ele era o Estado. Ele manda, ele desmanda, ele decide se vai ser preso, se não vai ser preso. Ou seja, o que você acha disso? Pode um presidente da República simplesmente dizer que não vai cumprir uma decisão judicial porque ele não concorda com a decisão do juiz? É assim que se joga esse jogo? Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro citou bastante Deus, escritas da Bíblia, disse, inclusive, que ele está aqui em uma missão. E falou também que só Deus tira ele da cadeira de presidente da República. Vai vendo. Aí vem o radar, uma coluna da Veja, que diz o seguinte, abre aspas, julgo que o presidente da República se equivocou, pois ninguém sabe disso. Diz Mourão, Hamilton Mourão, vice-presidente, sobre suposta reunião do Conselho da República. Sim, porque essa foi uma das ameaças do presidente Jair Bolsonaro. Ele disse lá em Brasília que vai convocar esse Conselho da República. Um conselho que só é chamado, tem ali o presidente da Câmara, do Senado, também teria do Supremo Tribunal Federal, em momentos de crise, em momentos de estado de sítio, em situações extremamente graves. E aí veio o presidente, vice-presidente Hamilton Mourão, dizendo que não está sabendo nada disso. Aliás, nem ele, nem ninguém. Porque os presidentes das outras casas também foram consultados e ninguém soube nada dessa reunião. Mas, enfim, o que mais que nós temos aqui? O presidente da OAB diz que Bolsonaro usou o 7 de setembro para interesses golpistas e cobra atitude firme de Lira e Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado, em defesa da democracia ameaçada. É o Santa Cruz, presidente da OAB. Sérgio Moro também se manifestou nas redes sociais. 7 de setembro é uma data para comemorar a pátria. Também deve ser um momento de reflexão. Todos temos o direito de protestar, mas a defesa da liberdade, palavra muito dita por Bolsonaro, a gente sabe, reforçar a verdade e a democracia. A defesa da liberdade deve reforçar a verdade e a democracia. Não diminuí-las. O povo brasileiro quer paz e segurança sem falsos conflitos, disse Sérgio Moro. João Dória, adversário ferrenho de Bolsonaro, também não perdeu a chance de se manifestar. Independência só é plena quando há respeito às leis, à Constituição e à democracia. Fora Bolsonaro. Ainda colocou lá uma hashtag fora Bolsonaro, o Dória. Olha que coisa, hein? Aí teve um número divulgado dessas manifestações. Quantas pessoas teriam ido às manifestações? Segundo o blog do Noblá, 125 mil pessoas compareceram ao comício de Bolsonaro na Avenida Paulista. O cálculo da Polícia Militar de São Paulo. Em Brasília, foram 105 mil, segundo a PM. No Rio, 20 mil, segundo os organizadores do AP. Bom, esses números, vamos esperar para ver o que vai dar. Parece que a PM de Brasília já tinha mudado esses números de 105 para 400 mil. Aqui em São Paulo, a Avenida Paulista ficou lotada. A imagem mostra muito claramente. Será que só tinha 125 mil ali? Não sei. Vamos aguardar. Agora uma coisa é certa. Lembrem-se. E eles que não se enganem. Eles são um quarto. Os que defendem Bolsonaro, todas as pesquisas mostram isso, reiteradamente, eles são um quarto. Os outros 70%, 75% são contrários ao governo Bolsonaro e avaliam muito mal tanto o presidente quanto o seu governo. O Samuel Pancher, colega jornalista que já esteve aqui no canal também, diz que o presidente Jair Bolsonaro decidiu afirmar que não cumprirá decisões judiciais, o que especialistas avaliam como crime de responsabilidade cinco dias antes de um protesto que pedirá o seu impeachment no dia 12, também na Avenida Paulista. A resposta virá das ruas? Pergunta o Samuel Pancher. E já tem muita gente fazendo enquete nas redes sociais para saber se esse evento do dia 12, que é do MBL, do Vem Pra Rua, o pessoal que foi a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, está se perguntando se este evento vai ter a adesão do pessoal da esquerda, que era contra o impeachment e que também sempre foi contra, Vem Pra Rua e MBL. Será que, por uma causa maior, ou seja, contra Bolsonaro, pelo impeachment de Bolsonaro, essas duas turmas vão se reunir dia 12 de setembro na Avenida Paulista, na mesma Avenida Paulista, para mostrar a força da oposição ao governo Bolsonaro? O que você acha? Conta aqui pra mim. Você vai ou não? Conta aqui pra mim também. Por que sim ou por que não? Mais uma do blog do Noblar. Partidos do Centrão decidem consultar bancadas sobre impeachment de Bolsonaro. Está rolando um zoom, um zoom. A decisão dos líderes foi motivada pelo teor do discurso do presidente nos atos pró-governo em São Paulo. PSDB, também o partido de Gilberto Kassab e outros partidos já estariam conversando sobre a possibilidade de apoiar o impeachment. De pressionar Lira, Arthur Lira, presidente da Câmara, para soltar os mais de 100 pedidos de impeachment que estão lá aguardando uma decisão por parte dele, presidente da Câmara. Será que isso vai acontecer? A Vera Magalhães, jornalista, diz o seguinte, além de ameaçar descumprir ordem judicial, Bolsonaro deixou claro que não acatará o resultado da eleição. Disse que só Deus o tira de Brasília. Tem cara de ditador, corpo de ditador, voz de ditador, fala como ditador. O que falta para ele ser ditador é deixarem barato. É deixarem barato. Aí vieram também manifestações do próprio Supremo Tribunal Federal. Vai haver, dizem, uma reunião dos ministros do Supremo Tribunal Federal nessa quarta-feira. Eles viram os discursos, conversaram e devem se reunir para talvez ensaiar uma resposta. O ex-ministro Celso de Mello já se manifestou, aliás, com bastante gravidade, criticando o que disse Bolsonaro. Ele diz que os discursos de Bolsonaro revelam triste figura de um político medíocre. Uma crítica bastante dura contra Bolsonaro. O Estadão diz Bolsonaro convoca ministros para reunião do Conselho de Governo, não da República, para amanhã. Aquela história do Conselho da República, Conselho de Governo, coisa meio... Ninguém entendeu muito bem, acho que nem o Bolsonaro. João Amoedo, do Novo, do Partido Novo, após Bolsonaro anunciar de forma clara que não cumprirá decisões judiciais, não admitirá o sistema eleitoral atual e não sairá do poder, o que falta para Arthur Lira abrir o processo de impeachment. 12 de setembro, fora Bolsonaro, é a hashtag do João Amoedo. Ele que faz parte desse pessoal. vem para a rua, MBL, etc e tal. Daniela Lima, jornalista da CNN, PSDB, Solidariedade e MDB vão consultar líderes e bancadas sobre apoio ao impeachment. Governo de São Paulo, segundo a Folha de São Paulo, multa Bolsonaro, Rang, Malafaia e outros 11 por não usarem máscara na Paulista. Mas isso é ridículo, né? Ridículo. Quantas multas o Bolsonaro já recebeu e ele está ligando para isso? Está pagando com dinheiro nosso, muito provavelmente naquele cartão corporativo que ninguém pode saber o que ele gasta ali, né? Isso aqui é para boi dormir, na verdade. Nota oficial do MDB. A gente viu ali a Daniela Lima e agora nota oficial. É lamentável o presidente da República usar o dia da independência para afrontar os outros poderes. Parece tentar se desviar dos problemas reais. Inflação de alimentos, combustíveis, crise fiscal, hídrica, desemprego e baixo crescimento. O MDB respeita divergências pragmáticas, mas se aferra à Constituição que determina a independência harmônica entre os poderes. Contra isso, o próprio texto constitucional tem seus remédios em defesa da democracia, que é sinônimo da vontade do povo. E o Eduardo Leite, do PSDB, talvez candidato à presidência, ele que é governador do Rio Grande do Sul, inflação, desemprego, apagão de energia, desmatamento da Amazônia, pandemia, quase 600 mil mortos. Esses deveriam ser os inimigos do presidente do Brasil e não outros brasileiros. Mas Bolsonaro se engana. Nossas cores e nosso país não tem dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. Agora, Glaze Hoffman, presidente do PT. Os discursos de Bolsonaro escancaram o medo que ele tem da justiça. Terá de se explicar de onde veio o dinheiro para bancar seus atos de intimidação. E parabéns à militância que participou de cabeça erguida de mais um grito dos excluídos. Nossa causa é a pauta do povo. Está se referindo à manifestação contra Bolsonaro e do grito dos excluídos que acontece já há mais de uma década e que, deste ano, foi no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo, já que não poderiam dividir a Avenida Paulista com manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro. Mas, enfim, no Rio de Janeiro teve gente abraçando o Queiroz, tirando foto com o Queiroz. É o Queiroz, o Fabrício Queiroz, aquele que é acusado de comandar a rachadinha, que é acusado de ser amigo de miliciano. Ou você acha que o Queiroz não tem nada a ver com essa história? Conta aqui pra mim, fica ligado, quinta-feira, oito da noite, tenho a indignada, ao vivo, pra gente comentar este e outros assuntos. Quero saber a sua opinião, quero o seu like também, e que você compartilhe o vídeo pra mais gente entrar nessa roda e saber o que estão comentando por aí. Até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.